A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. E no interior de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 milhões e meio de reais em espécie. O dinheiro estava dentro de um veículo que ia para Santa Catarina. O dinheiro estava escondido no painel do veículo, dentro de pacotes plásticos. O carro transitava pela rodovia Regis Bittencourt, na altura da cidade de Registro, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista disse que não sabia a origem do dinheiro e que havia sido pago para transportar o carro de um shopping da capital paulista até Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O suspeito foi preso e a polícia vai investigar quem é o dono do dinheiro. O motorista foi preso em flagrante e vai responder por lavagem de dinheiro. O prazo de inscrição para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do 2º semestre de 2019, termina nesta segunda-feira, dia 1º de julho. O programa oferece financiamento em universidades particulares para alunos que desejam fazer graduação. Mais de 46 mil vagas são oferecidas neste semestre, em mais de 1.750 instituições de ensino superior em todo o país. O candidato interessado deve ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, não pode ter tirado zero na redação e deve ter renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Neste caso, o financiamento não tem juros. Para quem recebe até 5 salários mínimos, as condições de financiamento são definidas pela instituição de ensino e o banco. Se você se encaixa nesse perfil, basta escolher a modalidade PFIES. A chamada é única e não tem lista de espera. O resultado do FIES e do PFIES sai no dia 9 de julho. Ficou interessado? Então fique atento ao prazo e não deixe para a última hora. Entre no site fies.mec.gov.br Yuri tem 24 anos e está no sétimo período de jornalismo. Há algumas semanas, ele começou o primeiro estágio na área. Ele conta que procurou por bastante tempo uma oportunidade. No geral, como eu vi que estava bem difícil, eu já comecei a buscar qualquer coisa que pudesse me dar experiência na minha área. E, assim, era muito cansativo porque, às vezes, sequer uma entrevista a gente conseguia. Então, assim, é uma coisa que te deixa muito frustrado. O número de estagiários no Brasil aumentou mais de 45% em sete anos, de acordo com um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, encomendada pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Em todo o país, em 2010, os estagiários ocupavam 339 mil vagas. Em 2017, ocupavam 498 mil. Mais de 76% cursavam o ensino superior, enquanto mais de 19% cursavam o ensino médio, cerca de 3% o ensino técnico e 0,3% cursava outros níveis.